E se você fosse um adolescente juvenil que só quer ganhar a vida aplicando alguns golpes de banco? O problema é que você descobre que o Exterminador, uma máquina que usa inteligência artificial, foi programada no futuro para voltar para o passado e te passar. No entanto, você não contava que a humanidade no futuro também iria mandar um protetor, outra máquina reprogramada para te proteger e assim garantir que você cresça e se torne o líder da rebelião humana contra as máquinas. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Exterminador do Futuro 2, dia do julgamento final. Filme lançado em 1992 e que é facilmente o melhor filme de ação de todos os tempos. Se você não assistiu ainda, eu já fiz vídeo resumindo e derrotando o primeiro Exterminador do Futuro, sendo que está aparecendo um card no canto da tela para você clicar e se divertir. No vídeo de hoje eu vou resumir essa história e dar as melhores dicas do que os personagens deveriam ter feito e com certeza o que eles não deveriam ter feito. Então já dá um hasta la vista, baby, para a sua burrice e se inscreve no canal. E além disso, extermina esse botão do like. Eu sei que está ficando chato, mas eu preciso dar esse recado para vocês. Siga a gente nas redes sociais, no Insta da página, no arrobaednerd.canal e no meu pessoal também, no arrobaeddebarros. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia em 2029, sendo que ouvimos Sarah Connor descrevendo os eventos que levaram ao quase extermínio da humanidade. Em 1997, houve uma guerra nuclear entre as grandes potências mundiais, culminando na morte de mais de 3 bilhões de pessoas. O problema é que o causador da Discord foi uma inteligência artificial chamada Skynet. Por mais que tenha sido criada pelos seres humanos, se rebelou contra eles e desde então vem tentando finalizar cada ser humano na face da Terra. No entanto, a Skynet não contava com a existência de um homem valente, chamado John Connor, que mostrou aos poucos sobreviventes como lutar e virar a guerra a favor dos humanos. Vendo que eles poderiam o perder de lavada, as máquinas mandaram um exterminador, um ciborgue de alta complexidade para o passado, na tentativa de ferrar com a vida do John Connor, quando ele ainda tinha 10 anos de idade. No entanto, o John Connor do futuro pensou em fazer a mesma coisa e mandou um protetor, justamente para garantir a sobrevivência do John do passado. Nesse balai de tiro de raio de plasma, a gente vê que 5 soldados da resistência vão de base, porém a parada não fica barata e eles também contra-atacam, derrubando algumas máquinas cavernosas. Derrotar esse filme seria muito simples já no começo dele, bastando que o John Connor do futuro simplesmente mandasse o exterminador para o passado, antes que a Skynet enviasse o ciborgue deles para pegar o John Connor de 10 anos de idade. Dessa forma, o exterminador do bem poderia simplesmente ter explodido a máquina do tempo da Skynet, frustrando assim os planos dela. O que eu quero dizer é o seguinte, sem máquina do tempo, sem viagem no tempo, e portanto o John Connor do passado estaria protegido. Dane-se porque o filme pula para 1995, quando vemos outro modelo do T-800 chegando em Los Angeles. Como a máquina do tempo destrói qualquer material que não seja orgânico, o exterminador se vê peladão, o que o faz ir até um bar de motoqueiros. Ele então percebe que um cara tem as mesmas medidas que ele, e consequentemente pede as roupas do cara, o que eu acho que não vai rolar. O pessoal manda ele tomar naquele lugar onde o sol não bate, e então o exterminador parte para cima dos caras em um episódio de... Trocação! Como o T-800 acha que está na Black Friday, ele simplesmente rouba uma moto e ainda pega o óculos do dono do bar. Porque sim, andar de óculos escuro à noite é com certeza uma questão de estilo. Nesse meio tempo a gente vê um policial genérico patrulhando um bairro da cidade, e é aí que ele percebe uns raios saindo de um ponto específico. Felizmente o tiro vai poder se aposentar mais cedo, já que outro exterminador aparece e o finaliza, pegando as roupas do cara. Infelizmente esse exterminador é maligno, e usa a viatura da polícia para pegar a ficha de John Connor, descobrindo qual é o certo, já que ele vê que a mãe dele se chamava Sarah. Não bastando isso ele descobre que John está sendo cuidado por pais adotivos, e pega o endereço da casa. Nós também vemos John Connor no auge de seus 10 anos, e a gente fica surpreso, já que ele não é nenhum coroinha. O moleque inclusive tem até passagem, sendo apreendido por furto e vandalismo. Não bastando isso o moleque é um boca suja, e manda o pai adotivo se ferrar, já que ele quer ficar dando grauzinho de moto, enquanto o parceiro dele leva o som na caixa. Nesse caso o clássico You Could Be Mine, da banda Guns N' Roses, que inclusive fez o clipe para esse filme, sendo que até o Arnold Schwarzenegger aparece nele, vestido como T-800. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Paralelamente a esses eventos, a gente revê Sarah Connor, que infelizmente se deu mal, e foi internada num hospício, já que os médicos não acreditam na história dela sobre os Terminadores do futuro. Isso fez a mulher perder a guarda de John, então sem escapatória, ela preferiu passar o tempo virada no suco, porque a mulher tá com o shape bonito. O diretor do instituto chama a Sarah para ver uma antiga gravação de quando ela chegou na instituição. Visivelmente abalada pelo dia do julgamento final, ela contou toda a história sobre Clarice e a máquina do mal. No entanto, o médico não acreditou nela, e começou a aplicar umas jujubas alucinantes pra curar a cabeça da mulher. Só que agora ela fala pro médico que tudo aquilo que ela tinha dito era invenção da sua cabeça. Só que o médico não compra isso, e acha que é apenas uma manobra da mulher pra poder sair de lá e rever John. Como o cara não nasceu ontem, ele fala que ela vai ficar mais seis meses lá dentro, o que enfurece a mulher a ponto dela partir pra cima do ramelão. Enquanto isso, a gente vê John cometendo mais um crime de estelionato, já que ele usa uma máquina pra hackear o caixa eletrônico, pegando 300 dólares pra ele gastar na feira com seu amiguinho. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho. E aí como o moleque punk pergunta como é que ele aprendeu a fazer aquilo, sendo que John responde que foi com mamãe. O parceiro dele acha aquilo super legal, no entanto, John diz que a mãe dele é doida de pedra, e é por isso que ela tá internada naquele manicômio. Enfim, a gente vê o Exterminador do Mal batendo na casa dos pais adotivos de John, e pede uma foto dele, já que Skynet não tinha registro de como John era no passado. Os pais de mentirinha do garoto acham aquilo estranho, e perguntam se ele tá envolvido com alguma bandidagem. No entanto, o Exterminador diz pra eles ficarem de boa, especialmente quando eles não vão ter que se preocupar com isso por muito mais tempo. Como esse filme tem mais núcleo de personagem do que Game of Thrones, a gente conhece o gerente da Cyberdyne, a mesma empresa que no futuro vai desenvolver a Skynet. Nesse caso, eu tô falando do Miles, que tá encarregado da pesquisa envolvendo o esqueleto do Exterminador do primeiro filme, já que parte do corpo do Exterminador do primeiro filme sobreviveu à prensada de Sarah. O Restorio da Tsukata foi basicamente um braço e um processador, que a Cyberdyne não entende como foi parar ali. No entanto, isso não impediu que eles desenvolvessem uma pesquisa, sendo que eles estão bem próximos de desenvolver a inteligência artificial que vai exterminar todo mundo no futuro. Aliás, olha que marketing cafajeste que esse cara tá fazendo ao mostrar lata de Pepsi na nossa cara. Dane-se porque a gente viu o Exterminador do Mal perguntando na vizinhança se tinham visto o John, sendo que uma das garotas cagueta o moleque e diz que ele tá no shopping. Felizmente, o Exterminador dá de cara com o amigo de John, que ao ver a foto do rapaz diz que nunca viu o moleque. O parceiro, então, chega no John e fala pra ele ralar a peito, já que a polícia tá atrás dele. John não entende muito bem o que tá rolando e sai pelo corredor reservado a funcionários, sendo que ele dá de cara com ninguém mais, ninguém menos do que o T-800. É aí que o Arnold Schwarzenegger usa uma das suas frases mais emblemáticas. Nesse caso, o T-800, então, começa a atirar no modelo do Exterminador do Mal, que é feito de metal líquido, uma substância que permite que ele se regenere. No meio do bang-bang, um funcionário em horário de almoço acaba sendo feito de marmita e vai de base. John percebe que tudo que a mãe dele tinha dito era a mais pura verdade, o que faz ele correr pela vida. O Exterminador do Bem tenta bater no Exterminador do Mal, o que não acaba muito bem pra ele, já que é um modelo ultrapassado. John, então, corre até a moto dele e tenta usar umas manobras pra se desvencilhar do Exterminador do Mal, que, olha só, consegue correr a 50 km por hora sem fazer cara feia. Nessa hora, John deveria ter ido até uma delegacia de polícia, já que ele tinha visto que os tiros do Exterminador do Bem conseguiam parar o Exterminador do Mal momentaneamente, ou seja, as balas causam impacto e consegue até derrubar a máquina do Mal. Na delegacia, haveria vários policiais que, com certeza, iriam atirar todos ao mesmo tempo, o que pararia o Exterminador do Mal por algum tempo, permitindo que, assim, John fugisse de lá. Infelizmente, o garoto não é tão inteligente quanto a versão do futuro, já que ele prefere cortar a caminha pelo córrego de Los Angeles, o que é uma péssima ideia, já que ali cabe um caminhão, que é justamente o que o Exterminador do Mal rouba pra perseguir o moleque. Quando o Exterminador caminhoneiro tá prestes a fazer John de Paçoca, o T-800 aparece em sua moto e consegue colocar o moleque chavoso em cima da Harley. Felizmente, eles passam por baixa de uma ponte que não tem altura suficiente pro caminhão do Exterminador do Mal passar, que capota e faz churrasquinho dele. Infelizmente, o T-1000 tem pacto com o capeta, já que como ele é feito de metal líquido, as chamas não produzem calor suficiente pra ferrar com a vida dele. John e o T-800 saem vivos dessa, só que o moleque tá surtando e tem o ataque de pelanca, perguntando pro cara o que que tá acontecendo. É então que o ciborgue do Ben explica que o John Connor do futuro o reprogramou, já que o objetivo principal dele era ferrar com a vida de John. No entanto, agora a sua missão é proteger o garoto, não importa o que aconteça. Além disso, o T-800 quer tirar a John da cidade, no entanto, o moleque tá preocupado com os pais adotivos e liga pra eles de um orelhão. Janelo, a mãe adotiva dele, atende a ligação e fala que tá desesperada com o moleque e que mal pode esperar pra jantar com ele. Só que o John é ligeiro e fala que aquela mulher nunca é tão legal assim e além disso, acrescenta que o cachorro dele tá latindo bastante. É aí que a gente vê o T-800 pegando o telefone e imitando a voz de John, perguntando se o Willi tava bem. No entanto, o nome do cachorro era Max e ele fez aquilo de propósito pra confundir o Exterminador do Mal, que como não sabia o nome do cachorro, acaba dizendo que tá tudo bem. É aí que o ciborgue desliga o telefone e fala pra John que os pais adotivos dele já foram de base. Pode crer, porque eu acho que Janela e Todd não vão voltar pro terceiro filme. O ciborgue do bem fala pra John que aquele modelo do Exterminador do Mal pode fazer coisas que ele não consegue, como por exemplo, assumir a forma de objetos físicos, como facas e espadas. A boa notícia é que ele não pode, por exemplo, virar uma bomba, já que não consegue emular componentes químicos. É aí que John se liga que a mãe dele tá em perigo e pede que o Exterminador ajude a tirá-la do manicômio. No entanto, o T-800 se nega, dizendo que o T-1000 vai prever que essa será a próxima ação de John e fará de tudo pra assumir a forma de Sarah, eliminando assim a verdadeira. Isso deixa o moleque doido da vida que fala que tá indo pro manicômio imediatamente. No entanto, como a missão principal do T-800 é proteger John, ele agarra o moleque e impede que ele faça isso. É aí que o garotinho traquineiro começa a gritar, chamando a atenção de dois bodybuilders que tentam dar uma surra no T-800, o que digas de passagem não dá nem um pouco certo. Quando o ciborgue vai exterminar um deles, John pega o braço do Exterminador, impedindo assim que ele cometa o crime. John então fala que ele não pode matar as pessoas inocentes, sendo que o Exterminador não entende muito bem, mas como foi programado pelo John do futuro, ele é obrigado a cumprir todas as ordens do garotinho. E eu me refiro a todas mesmo, inclusive as idiotas. John então obriga a máquina a acompanhá-lo até o manicômio, que na minha opinião é um grande erro. Se a sobrevivência de John é essencial, ele muito bem poderia ter se escondido em algum lugar e pedido para o Exterminador ir sozinho lá no hospício e tirar a mãe de lá. John não sabe fazer porcaria nenhuma, ou seja, ele não acrescenta muito no combate direto contra o T-1000. Dessa forma, o T-800 teria uma única missão, tirar a Sarah de lá e não se distrairia protegendo o John. Enquanto isso, Sarah é visitada por dois detetives que mostram fotos do episódio de 1984, sendo que eles perguntam para ela quem é aquele cara usando óculos escuro, se referindo assim ao primeiro Exterminador. Eles também dizem que John está foragido e que os pais adotivos dele viraram paçoca. Isso deixa a mulher muito inquieta que dá uma de João sem braço e diz não saber de nada. No entanto, ela já estava mexendo os pozinhos para fugir do hospício e assim se submete a uma lambidinha de um dos funcionários do hospício para pegar um alfinete que ela usa para se livrar das amarras que a prendem na cama. Não demora muito para Sarah usar o sai que cê dá, já que ela nocauteia um dos seguranças e pega a chave do cara. Ela então improvisa uma seringa com o alvejante e domina o diretor do instituto que é forçado a abrir a porta de segurança máxima, permitindo assim que Sarah chegue nos níveis mais inferiores da instituição. O problema é que o T-1000 já chegou adiantado e domina um dos seguranças do manicômio. Enquanto isso, vemos o Exterminador e John chegando no manicômio quando o garoto se certifica de pedir para o Exterminador não matar as pessoas inocentes. O que ele faz? Preferindo assim dar pipoco nos dois joelhos do segurança local. Quando John pergunta por que ele fez isso, o ciborgue simplesmente diz que ele vai sobreviver. Ele vive. Enfim, a gente vê Sarah correndo e chegando no elevador. O problema é que quando a porta abre sai de lá o T-800, deixando a mulher completamente desnorteada, já que ela pensa que vai tomar um pipoco. Para a sorte dela, John chega logo em seguida e dá um abraço na mãe, tentando explicar o baita problema que eles se meteram. T-1000 passa por uma grade, deixando o diretor do manicômio completamente boquê aberto. O que é isso, cara? O que está acontecendo aqui? Enfim, o T-800, John e Sarah fogem pelo elevador enquanto são perseguidos pelo T-1000 que tenta fatiá-los com a sua arma de metal. Enfim, o trio Maravilha rouba um carro. Tanto o T-800 quanto o Sarah metem bala no T-1000. Sabe aquela parada que eu falei que o John não servia para nada, então me desculpe porque ele é um ótimo recarregador de armas, já que é justamente isso que ele faz para ajudar os outros dois. Infelizmente, o T-1000 se cansa da brincadeira e pula na traseira do carro quase mandando John de básica e felizmente desvia do golpe na hora H. O T-800 então usa suas manobras de talk drift para empurrar o T-1000 para fora do carro. O trio então decide fugir indo em direção ao México. E falando em viagem, eu nunca tive nem pai-trocínio nem mãe-trocínio então sempre tive que economizar ao máximo para não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal porque a gente ganha uma comissão para pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até 20 dólares de cashback dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar para fora e pagar as menores taxas de câmbio possível já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso você só paga 1,1% de IOF que é bem mais bem mais baixo do que o 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não está bom para você a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos que você pode usar para esperar o seu voo. Fazendo um pix em real para a conta Nomad você já compra os seus primeiros dólares e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca abaixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta demora cerca de 3 minutinhos e não se esqueça de colocar o cupom e não é de nerd no código de convidado. Como o Johnny é um garoto safadinho ele dá as melhores frases para o T-800 aprender inclusive a clássica hasta la vista baby. Enfim eles chegam no acampamento no meio do deserto onde Sarah reencontra Henrique um cara que guardava umas arminhas para ela debaixo do porão. E aí que a gente tem de calocona realmente estava se preparando para a terceira guerra mundial já que ela inclusive tem uma minigun. O problema é que Sarah tem um pesadelo rotineiro onde ela vê as bombas nucleares queimando as pessoas como se elas estivessem no carnaval de Salvador. Isso fica na cabeça dela a ponto dela perguntar para o T-800 como é que a Skynet é desenvolvida. E aí que o ciborgue menciona a Cyberdyne e o diretor a cargo do projeto da inteligência artificial nesse caso Miles Dyson. Como a mulher acha que o T-800 é mais do que capaz de cuidar de Johnny ela decide evitar o apocalipse e volta para Los Angeles na tentativa de mandar o criador da Skynet para a vala. O problema é que John praticamente obriga o T-800 a ir atrás da mãe sendo que mais uma vez derrotar esse filme seria muito fácil se John simplesmente tivesse ordenado que o ciborgue fosse sozinho. Quem está alheio a toda essa situação é o Miles que levou um pouco de trabalho para casa. É aí que Sarah tenta sentar o pipoco nele atirando para tudo quanto é cômodo na casa do cara. A mulher então invade a propriedade e quando está prestes a finalizar o criador da Skynet ela percebe que o cara tem família e vê que passou um pouquinho do limite. Johnny e o T-800 chegam logo em seguida e o filho reconforta a mãe. Como o Dyson não está entendendo porcaria nenhuma do que está acontecendo o T-800 decide dar uma demonstração para ele revelando que debaixo daquela matéria orgânica ele é puro exterminador do futuro. Oh meu Deus! Mas a esposa então ouve em tudo sobre a Skynet e o futuro da humanidade o que convence Dyson a ajudar o trio maravilha a destruir a própria empresa onde ele trabalha. Eles partem na mesma hora e rendem o segurança da entrada da Cyberdyne. O problema é que eles vacilaram muito feio nessa hora já que se vocês perceberem tem várias câmeras instaladas no balcão da recepção. Ou seja se o T-800 fizesse uma varredura pelas câmeras ele veria que tinha mais um policial naquele local sendo que era imprescindível rendê-lo assim como ele fez com o primeiro. Se ele tivesse colocado os dois seguranças para dormir um deles não chamaria a polícia o que infelizmente desperta a atenção do T-1000 que estava ouvindo toda a transmissão Sara, Miles e T-800 instalam explosivos no prédio. No entanto a polícia chega no local antes que eles possam sair de lá o que obriga o T-800 a comprar um pouco mais de tempo para o resto da galera o que significa que ele pega a minigun de Sara e mete bala nos policiais ele usa os seus cálculos matemáticos e assim não manda nenhum policial para a vala. Infelizmente o T-800 está precisando de uma troca de óleo já que ele não percebe um esquadrão de elite adentrando o prédio. Cara, na moral se aquela era a única entrada do prédio por que Raiz ele não ficou ali de tocaia vigiando e impedindo que os policiais fizessem isso? Dane-se porque quem se ferra mesmo é Miles que é fuzilado pelos policiais. Enfim o T-800 está cagando para ele e deixa o cara se ferrar já que a missão dele é proteger John e Sara por tabela. O esquadrão de elite joga granadas de gás o que contra o T-800 não vai dar em nada já que ele é imune a elas. Sem saber o que fazer os policiais sentam o chumbo grosso no ciborgue que devolve a gentileza usando a melhor habilidade o pipoco no joelho. Enfim os três então escapam num carro forte da polícia sendo que quando o esquadrão de elite chega em Miles percebe que o cara ainda está vivo porém o dedo dele está bem no detonador sendo que o engenheiro está fazendo toda a força do mundo para não apertar e sacrificar as vidas inocentes dos agentes da lei. Percebendo isso os policiais dão no pé e Miles assim descansa em paz numa das melhores cenas de passagem para o além que eu já vi na história do cinema. Infelizmente o T-1000 chega bem nessa hora e consegue roubar o helicóptero da polícia mandando o piloto tirar a noite de folga. Ele então começa a perseguir o carro forte onde John está o que acaba em uma cena maravilhosa onde o helicóptero passa por baixo de um viaduto sendo que essa cena realmente foi gravada dessa forma então esquece aquelas porcarias de efeitos especiais feitos em computador. Enfim o T-1000 acerta uma bala na perna de Sarah que agora não vai mais poder proteger o furgão. Percebendo isso o T-800 dá uma ré no carro e explode o helicópter onde o T-1000 se encontra. O problema é que isso causa um dano no pneu do carro fazendo o furgão capotar sendo que eles roubam um carrinho de hortifruti infelizmente o T-1000 tem vantagem nessa já que ele finaliza o motorista de um caminhão de nitrogênio e começa a perseguir o trio maravilha. O problema é que a estrada acaba numa indústria siderúrgica sendo que o carrinho de hortifruti também vai pro saco só que como o T-800 já tá de saco cheio da versão aprimorada ele decide pular no caminhão de nitrogênio e usando o próprio o peso do esqueleto ele consegue tombar o carro fazendo o T-1000 ser congelado em nitrogênio líquido. E aí que vem aquela clássica cena onde o T-800 usa seus conhecimentos de espanhol aprendidos de John pois o cara é o bichão e manda o hasta la vista baby atirando no T-1000 congelado. Hasta la vista baby Great success! Infelizmente o T-800 percebe como metal líquido tá se recompondo o que significa que em questão de minutos o T-1000 vai voltar à sua forma original o que obriga John e companhia a bater em retirada. Como eles estão a pé John, Sari e o T-800 não tem outra escolha a não se adentrar à siderúrgica. O problema é que o T-800 fica pra trás pra segurar o T-1000 o que é uma péssima ideia pois a versão aprimorada leva vantagem e prensa o braço do ciborgue do Ben numa rodana. Sarah também tenta parar o ciborgue do mal porém é em vão já que ela foi lerda e acaba sendo desarmada por ele. Olha só se vocês perceberem bem Sarah acerta um tiro na cabeça dele com uma A-12 o problema e derrubar esse ciborgue sendo que ela deveria ter continuado atirando até arremessar o T-1000 pro andar de baixo mas não ela simplesmente dá o primeiro tiro fica ali vendo o que acontece e acaba abrindo margem pra ele se recuperar e enfiar a faquinha de metal líquido no ombro dela. Muito bom. A mulher então manda John correr que é ligeiro e foge por baixo da estrutura. Quando Sarah tá prestes a ser finalizado o T-800 se recupera e chega na cena partindo pra um fight com o T-1000 em mais uma trocação. Infelizmente o downgrade do T-800 bate forte e ele é subjugado pelo T-1000 que atravessa o ciborgue rival com uma lança de metal. Isso desativa o processador do T-800 que agora não vai mais poder ajudar. A gente então vê John tentando sair da siderúrgica quando ele de repente ouve a mamãe pedindo ajuda. Burramente John vai atrás dela porém a consciência dele bate mais forte ele percebe que não é a mãe dele ali e sim o T-1000 que assumiu a forma dela. Felizmente a Sarah autêntica chega logo em seguida e mete bala na Sarah do Paraguai. Olha só se o futuro da humanidade depende que John sobreviva ele jamais deveria ter voltado atrás da mãe já que ela mesmo tinha dito que se chegasse a esse ponto ele deveria se preservar acima de tudo. Enfim a munição da 12 de Sarah acaba permanentemente e tudo parece estar perdido. No entanto o T-800 se liga novamente ao redirecionar o fluxo energético sendo que ele pega o lança granadas e acerta um balaço no meio do peito do T-1000 o transformando basicamente em um escorpião de metal líquido. Como a aerodinâmica dele fica prejudicada o danado cai dentro de um depósito de aço fundido sendo que isso sim é capaz de derreter o metal líquido dele o que extermina o exterminador do futuro. É aí que John tenta cantar a vantagem porém o T-800 dá as péssimas notícias pra ele dizendo que por ele também ter um microprocessador criado pela Skynet ele deve se autodestruir. No entanto a programação dele impede que faça isso sendo que é aí que o T-800 pede que Sarah desça até o depósito de aço fundido. John obviamente não quer que isso aconteça já que durante esse pouco tempo que os dois passaram juntos ele praticamente foi um pai pro garoto. Porém como o tio Ben já dizia com grandes poderes vem grandes responsabilidades e assim John aceita o destino de seu ciborgue de estimação. Com o braço do primeiro exterminador derretido o microprocessador dele e o próprio T-800 agora o ser humano não vai mais poder desenvolver a Skynet o que em tese anularia o apocalipse que dizimaria boa parte da raça humana. A história então pula décadas no futuro quando a gente vê Sarah aproveitando a terceira idade conforme ela observa John cuidando de sua filha o que comprova que conseguiram evitar a criação da Skynet pelo menos até o terceiro filme. Pô cara de novo Terminador do futuro 2 teve praticamente avaliações perfeitas tanto da crítica quanto do público e eu me considero nessa porque desde criança eu sempre adorei esse filme. Tudo nele funciona o humor a ação a ficção científica a interação entre os personagens o ritmo da trama o roteiro as frases de efeito tudo é absolutamente perfeito no filme. Infelizmente não houve um filme de ação que superasse esse aqui e olha que já se passaram mais de 30 anos. É por isso que vocês vão testemunhar o feito inédito neste canal já que para Exterminador do futuro 2 eu dou nota 10. Com um orçamento de aproximadamente 102 milhões de dólares o faturamento dele nas bilheterias de cinema passou de 520 milhões o que deixou o diretor James Cameron bastante satisfeito pois segundo ele a história tinha sido fechada. No entanto vocês sabem como é que os estúdios de Hollywood são eu digo isso porque os caras deram um jeito de pegar os direitos da franquia e produzir um terceiro filme que estrearia no ano de 2003 sendo que esse foi o primeiro da saga que eu tive o prazer ou o desprazer dependendo da sua perspectiva de assistir no cinema. Se vocês quiserem que eu fale desse filme aqui no canal já deixa a seguinte frase no campo de comentários e eu quero. Também segue a gente nas redes sociais do canal no insta da página arrobaednerd.canal e no meu pessoal também no arrobaeddebarros. Além disso dá uma forcinha para o canal assinando o clube de membros onde vocês podem assistir os vídeos sem propaganda sugerir o filme que vocês querem ver sendo derrotado por aqui e ainda ganham selos e figurinhas para colocar nos comentários. Sem mais enrolação bora para a contagem de presuntos. O total de corpites no filme foi de 12 presuntos sendo que o troféu presunto de ouro vai para o segurança espetado no manicômio. Pessoal estou deixando o vídeo do primeiro filme de exterminador do futuro para vocês assistirem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!